Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, que em tempos de muitas informações que estão sendo despejadas pela mídia, informações e desinformações, é muito bacana saber que tem tanta gente que busca outras fontes de informação para melhorar o seu entendimento da realidade, como você que está aqui no nosso Portal do José. Se você está chegando agora no nosso espaço, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a se inscrever aqui. Você é muito bem-vindo, é muito fácil se inscrever, só dá o clique aí no monitor que você está vendo. Mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e não deixem de dar o joinha. Gente, hoje nós estamos ainda às voltas com esse bombardeio midiático. Não se fala em outra coisa, a não ser o conflito ou guerra envolvendo a Ucrânia, a Rússia e o resto do mundo. Agora em tarde, a OTAN aprovou uma resolução, por uma maioria de 75% dos votos, mais ou menos, contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Qual é o efeito prático que essa resolução terá? Bom, nenhum. Já conversei com vocês, infelizmente, para as pessoas que acreditam que isso vai movimentar alguma coisa, o nosso papel aqui não é ficar encantando, não é trazendo falsas ilusões. Quem decide o que vai acontecer são apenas cinco nações que fazem parte do Conselho de Segurança, que são potências nucleares, a saber, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Qualquer um desses países tem quase que um poder absoluto de fazer o que quiser, porque a única forma de conter quando uma nação dessa parte para algum tipo de iniciativa é através da dissuação militar, e aí nós estamos falando de conflitos militares. Hoje, por coincidência, eu estava vendo a data aqui, faz sete anos que o professor Noam Chonsky deu essa entrevista aqui para uma rede de televisão, onde é impressionante como é que ele aborda os conflitos que estavam começando a se desenhar ali naquele momento e que desembocariam agora numa tensão nuclear. Quem assistiu o professor Noam Chonsky há sete anos atrás pode ter achado, esse senhor aí deve estar meio maluco, né? Mas não é isso não. Eu vou colocar aqui só um trechinho, porque não dá para colocar o vídeo todo, porque ele é muito longo. Mas eu vou colocar na descrição dos nossos vídeos, e você que tem o Google aí, você pode colocar o tradutor, se você não conhece o inglês, enfim. E esse trecho do programa, nesse trecho aqui, ele dizia o seguinte, vou acompanhar aqui com vocês. Ele dizendo que os Estados Unidos, para não ter nenhum tipo de conflito, devem aceitar acordos. Mas que as coisas estão caminhando numa direção muito perigosa. E que o famoso relógio de Don't Say Clock of America, Atomic Science, acaba de avançar três minutos antes da meia-noite, né? Que é uma metáfora, enfim, que o mundo iria acabar meia-noite e o relógio agora foi antecipado em mais três minutos. Ou seja, nós estaríamos correndo aí contra o relógio, contra uma situação fatídica. Ele fala aqui também de como essa questão da Ucrânia é uma questão nevrálgica para os russos. E ele aborda aqui várias questões nesse papo aqui, que eu fiz uma resenha, fiz uma pequena coletânea, aqui nesse papelzinho aqui que eu anotei aqui, né? Ele demonstra para a gente nessa entrevista, e o caminho final aqui, o que ele conclui, é que se não houver um acordo, estamos num caminho muito perigoso, o caminho da destruição total. Ele fala que desde 2015, está se aprofundando nos Estados Unidos, uma campanha de colocar Putin no campo de uma pessoa com um grau de perturbação mental muito grande. É uma forma de você descredibilizar. Ele cita um artigo que foi publicado na revista Psychology Today, e diz que, no artigo lá, o Putin é tratado como um homem irritado e que tem uma espécie de síndrome de Asperger, que é uma espécie de transtorno autista. E aí vão caracterizando ele com essas coisas que a gente já viu aqui no Brasil, de chamá-lo de paranoico, de psicopata, enfim, de insensível. E por aí, como ele é uma pessoa que ri pouco, né? Aí todas essas pechas, elas se encaixam bem. Depois que elas estão materializadas na nossa cabeça, é difícil você desconstruir esse tipo de margem. A desconstrução de margem faz parte também das guerras híbridas, das guerras que nós estamos vendo ser tratadas ou travadas no campo não convencional. Pois bem, ele vai falando isso, aí ele cita como uma das estratégias que podem levar, que os Estados Unidos estavam fazendo e que estavam realizando e que poderiam desembocar numa situação militar, o fato de que quando houve a dissolução da União Soviética, o Gorbachev, ele acertou com o Bush que a Alemanha, uma vez a Alemanha Oriental ali, fazendo parte da Alemanha, se unificando, que ela não entraria para a OTAN. E que essa era uma condição de eles cederem aquilo que estava sob domínio deles, a Alemanha Oriental, mas sem nenhum tipo de avanço contra os interesses da antiga União Soviética e agora Rússia, né? O que fizeram os norte-americanos? Em pouco tempo depois, eles já fixaram uma base aonde era a Alemanha Oriental. O Gorbachev ficou invocado, isso tudo está no vídeo do Shonsky aqui, ficou super invocado e fez um protesto veemente. Qual foi a resposta que o Departamento dos Estados Unidos deu para o Gorbachev? Ele disse que o seguinte, que o compromisso que tinha sido feito entre ele e o Bush era um compromisso verbal, aquilo não estava escrito. E se não estava escrito, não tinha como sustentar qualquer tipo de inibição dos norte-americanos nesse tipo de atividade e eles iriam para cima mesmo. Então, não é à toa que os russos são muito ressabiados com o comportamento dos Estados Unidos. Vocês imaginem a cabeça de um povo que passou por tudo que passou e tem esse tipo de antagonista, fazendo esse tipo de medida contra si. Então, o Vladimir Putin acaba utilizando isso a seu favor nas estratégias de enfrentar essa situação toda. E o Shonsky diz, olha, o Departamento de Estado deixou nas entrelinhas a seguinte questão, se você é ingênuo o suficiente para fazer um acordo conosco, o problema é seu. E aí, mais à frente, o Clinton foi participar de um desfile militar na Estônia, apenas alguns quilômetros da fronteira com a Rússia, e que também entrou para a OTAN, sendo mais uma provocação, mais uma ameaça real, um estacionamento ali de equipamentos militares que podem ameaçar a Rússia. E logo na sequência, quando eles fortaleceram, eles insuflaram que houvesse o golpe lá na Ucrânia, com a mudança de governo, quando foi na primeira reunião do novo parlamento que surgiu no meio daquela onda de protestos, eles aprovaram por ampla maioria, maioria super esmagadora, que a Ucrânia deveria postular a entrada na OTAN. Então, a coisa vem degringolando desde aquela época, e o Shonsky vai fazendo essas séries de advertências. E ele até sublima uma coisa, olha, você pode considerar o Putin um monstro, mas qualquer líder da Rússia irá defender as mesmas coisas. E aí, alguns analistas têm falado o seguinte, olha, o Putin pode sofrer um golpe, ele pode sair da frente do povo russo. E aí surge um outro problema, quem é que vai tomar conta dos arsenais nucleares? Por enquanto, se você está com uma pessoa que tem todas essas acusações, e que se fossem verdadeiras mesmo, certamente nós não estaríamos mais conversando aqui, né? Porque a escalada está se dando, e se você está com uma arma perigosa na mão de um psicopata, de um descontrolado, de uma pessoa que não tem miolo, a consequência pode ser muito ruim, né? E se essa percepção de fato for verdadeira, nós estamos num perigo. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E aí eu pergunto para vocês, está certa a estratégia de encurralar essa pessoa? O Shonsky fala, nessa pequena entrevista dele, tem 13 minutos, que os russos estão cercados por todos os lados. Eles estão cercados por um lado e estão cercados por outro. Então, como é que você quer que uma nação reaja diante desse poder militar vindo de uma forma muito consistente? Como os Estados Unidos reagiriam se o Pacto de Varsóvia, que foi feito pela antiga União Soviética, trouxesse para esse tipo de alianças países da América Latina, perto dos Estados Unidos, no Canadá, México, Brasil, América Central? Como é que os norte-americanos reagiriam? Eles deixariam essa situação barata se tivessem artefatos nucleares apontados ou próximos de serem colocados em direção aos Estados Unidos? Ele disse que, ele afirma na entrevista, que isso não aconteceria jamais. O conflito seria imediato. E como é que os Estados Unidos, estando do outro lado do mundo, apoiam um conjunto de nações que têm um comportamento hostil, do ponto de vista militar, em relação à Rússia? Bom, eu vou colocar para vocês e vocês tirem suas próprias conclusões, como eu já falei para vocês. E dentro desse universo, por onde anda o presidente da República? Se você entra aqui no site, vamos falar aqui um pouco rapidamente, só para apontar para a gente ir para o tema mais importante aqui do nosso papo, vamos ver se vai passar na plataforma aqui. O dia amanheceu e você entra aqui no site principal de informações do bolsonarismo e tem aqui a seguinte legenda. Bolsonaro inicia o dia comendo pão com leite condensado e embarca rumo à Praia Grande. É uma coisa espetacular, né? Aí está o presidente todo feliz aqui comendo pão com leite condensado. É essa a situação. E eu pergunto a vocês, nós estamos vendo a mídia fazer um bombardeio em cima dos comportamentos antirepublicanos? O presidente sai de umas férias remuneradas ilegais, porque ele não pede para tirar férias, ele não transmite poder para ninguém, gasta dinheiro público, ele roda o Brasil fazendo campanha política e os meios de comunicação não sublinham isso. Porque eu gosto sempre de falar, nós estamos conduzidos, nós estamos na área econômica por um grupo de pessoas que estão cada vez mais conspirando contra o povo brasileiro. Bom, então isso explica por que está sendo poupado uma pessoa que se for colocado também numa avaliação psicológica, a imagem tem que ser bastante desconstruída também. Pois bem, então nós estamos vendo essas situações todas e hoje eu trouxe para vocês aqui algumas situações. Isso aqui é uma foto, não sei se está dando para ver direitinho, acho que está. Cidade Bagdá, no Iraque, antes de se confrontarem ali com os Estados Unidos. Aqui tem uma outra foto aqui de Bagdá, vou pegar aqui, com pontes, enfim, os prédios, uma área bem urbana, bem urbanizada, com quase 8 milhões de habitantes. Essas aqui são imagens do Iraque. E aí quando os norte-americanos, os estadunidenses quiseram destituir um governo, porque considerava-se um governo hostil, eles fizeram a operação tempestade no deserto. Isso apareceu em edição extraordinária na Globo em 2003. Vamos pegar um trechinho aqui de como a emoção da apresentadora aqui, da Fátima Bernardes, estava em relação a isso. Vamos lá. Gente, essa aqui é uma cena que eu estou mostrando para vocês de uma cidade com quase 8 milhões de habitantes. Vocês imaginam quem é que estava no meio dessa história aqui. Tem uma outra imagem que está em um outro canal, que eu vou disponibilizar para vocês também, que dá uma dimensão do que aconteceu aquela noite lá em Bagdá. Dá uma dimensão um pouco melhor. Vamos ver aqui. Vocês se lembram, vocês são meus contemporâneos, de alguma manifestação na Europa contra o genocídio, como estava acontecendo. Não. O monstro, o demônio da vez, tinha que ser destituído. Ele estava com armas de destruição em massa contra a humanidade. Enfim, era o capeta. Tinha que, enfim, ser morto, coisas e que tais. Pois bem. E aí a gente dá uma... Depois de mostrar aquela foto para vocês de Bagdá... Cadê aqui a foto de novo? Vamos ver o que aconteceu lá. Primeiro, começando aqui pela periferia. Cidade de Mossul. Está aqui, levando os norte-americanos, levando direitos humanos para esse povo aqui. Aqui eles fazendo oração antes da operação. Sabe como é que é? O pessoal tem que estar... O pessoal é Deus acima de tudo. Então foram fazer oração para levar a democracia, para tirar o capeta da direção do país. Uma cena aqui real, né? Do soldado, depois de se confrontar ali com todo tipo de perdas humanas de adulto, está se ver ali com uma criança no colo, sem saber o que ele vai fazer com aquela criança. Isso aqui, mais soldados levando democracia para os cidadãos, depois daquilo que eu mostrei para vocês. Aqui dando alimentos, ração para o menino. Aqui conversando com os perigosos, insurgentes, como eles chamam. Mais uma vez aqui visitando casas. Gente, eu não coloquei nenhuma foto aqui com pessoas feridas, porque essas fotos foram censuradas pelo Pentágono até 2014. Eles só liberaram um conjunto de 700 e poucas fotografias e outras tantas estão na internet em função de jornalismo investigativo independente. que é a bandeira, né? Vocês vejam o que aconteceu. E aqui, não um invasor, não um genocida, não uma pessoa cruel, uma pessoa sanguinária, não. Aqui está o presidente dos Estados Unidos, né? O homem que foi levar a liberdade, a democracia, que não estavam interessados no petróleo do Iraque. A questão aí foi humanitária, né? Então, essa é a abordagem. Aqui, perigosos, insurgentes também. Muitas fotos aqui, ó. É o tratamento, os direitos humanos sendo levados aqui para o povo, né? Os perigosos aqui se conflitando com as forças irregulares que desceram para tomar conta da cidade. E aí a gente vê outras cenas aqui, ó. Isso aqui é o que restou de uma cidade com 7 milhões de habitantes. A gente está pegando aqui mais, gente? Mas eu vou colocar algumas aqui para vocês. Mas não sobrou absolutamente nada. Não sobrou absolutamente nada. Nada, nada, nada. E, engraçado, tudo destruído, tudo destruído. Os soldados ainda fazendo uma selfie ali, né? Aqui, levando mais democracia nesse ambiente aqui. Olha que foto impressionante aqui, ó. Aquilo que seria um teatro. O soldado ali, levando democracia também. Aqui, mais democracia também, né? Mais democracia. Gente, não sobrou absolutamente nada. E olha a cena emblemática aqui dos soldados colocando a bandeira dos Estados Unidos na cabeça ali da estátua do Saddam Hussein antes dela ser puxada para baixo, né? Tem muitas imagens dessa aqui. Então, como eu disse a vocês, foi uma operação cirúrgica, mas uma foto aqui de um soldado aqui, no informe dele dá para ver a inscrição aqui, ali nos escombros, né? Então, por que eu estou chamando a atenção disso tudo, gente? É porque nós vivemos um período de muita hipocrisia, muita demagogia, de muita manipulação da opinião pública. Eu sei que muitas pessoas aí acham que eu estou fazendo contraponto para justificar qualquer tipo de invasão. Não, muito pelo contrário. Eu era contra isso que aconteceu lá atrás, como eu sou contra o que está acontecendo agora. Qualquer perda de vida humana, quem é que pode tolerar? Quem é que é indiferente à morte de uma outra pessoa? Eu sou um cidadão que, quando eu vejo alguém dormindo na rua, eu me comovo. É uma coisa que mexe comigo. Quando eu vejo uma criança no sinal com a plaquinha, isso mexe comigo. É por isso que eu estou aqui, porque todas as energias que a gente tem no nosso dia a dia, nós temos que usar em países como o nosso para ajudar a mudar esse tipo de situação. Infelizmente, nós somos reféns de toda uma mídia corporativa que vende as verdades que eles querem, as verdades convenientes, apresentam os seus mocinhos, apresentam os seus heróis. E pessoas como eu e você só não ficamos doidos ainda porque a gente consegue fazer um filtro, a gente consegue identificar o que está acontecendo. Infelizmente, nesse período de muitas divergências, algumas pessoas não compreendem. As pessoas acabam achando que você está tomando uma postura a favor de uma coisa muito ruim. Mas faz parte. Eu vou continuar aqui apresentando essas situações para vocês, vamos ficar debatendo o tempo todo aqui e vamos ficar torcendo, porque é o que nos resta nesse momento, para que algo muito pior não aconteça, porque as nações estão se estressando e a opinião pública mundial está criando cada vez mais condições, pelo menos a opinião pública mundial ocidental, criando condições para a gente ter soluções nada agradáveis para a humanidade. Isso vai resvalar aqui para nós, mesmo estando muito longe. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui com o nosso portal e de serem uma grande parcela de vida inteligente do nosso país, de vida sensata. Até o nosso próximo encontro. Tchau.